E agora no Plá, o padre vai passar agora o Plá. Nós temos uma dica de um filme muito legal, ele vem muito de encontro com todo esse assunto nosso, Semana Santa, Cartas para Deus. Neste filme, um menino de apenas oito aninhos, criança de tudo, né, tem um câncer e escreve suas orações em cartas para seu amigo Deus. Olha que coisinha linda, gente. Buscando um sentido para a vida. Um carteiro encontra as orações do garoto e resolve ajudá-lo a mudar o destino de todos ao seu redor. Quer ver? Dá para soltar aí um trechinho do trailerzinho? Dá uma olhadinha, gente. Querido Deus, dá para ver as estrelas aí do céu? A minha mãe disse que eu vou ficar doente por um tempo, mas vai ficar tudo bem. Cartas para Deus. É de uma criança da minha roda. O que eu vou fazer com isso? A roda é sua, Brady. Tudo o que eu toco vira pó. Eu não consigo segurar nada. Parece que Deus colocou essas cartas na sua mão por uma razão. Confia em Deus, Magic. Que seja feita a vontade dele, Magic. Quer saber? Eu não concordo com a vontade dele, mamãe. Eu posso ir para a escola hoje, né? O que você acha, Sam? Acho que ele está pronto. Boa. Joga em algum time? Eu não jogo desde que eu fiquei doente. Mas eu quero voltar. Obrigada por passar um tempo com o Tyler. Isso significa muito para mim. Senhor Deus, eu queria que a minha mãe risse de novo. Pode mandar alguém para fazer ela feliz? Às vezes eu acho que esse seu sorriso lindo é a única coisa que me dá forças. Quando as pessoas veem como você é forte e corajoso, isso faz com que elas olhem para si mesmas. Foi quando Bena escreveu uma carta para Deus que eu abri os olhos. Você sabe que Deus escolheu você? Ele escolheu você para ser a minha mãe. Agora eu vejo que há coisas na vida que eu não conhecia. Você me ajudou a encontrar a verdade. No fim das contas, senhor, foi um dia muito bom. É, gente, é um filme forte, hein? Um filme forte, vai mexer com as emoções da gente. Mas é um filme muito bonito, porque ele leva várias reflexões, né? O silêncio de Deus, quando você pede alguma coisa e não é do teu jeito. É um ensinamento que nós não estamos aqui para fazer do nosso jeito, mas aprendermos a obedecer a vontade daquele que é o Supremo Deus. Porque foi por causa da desobediência que o mal entrou no mundo, né? Enfim, é um filme sobre esperança, é muito bonito, porque vai mexer com as crianças, né? E a gente lembra dos santos inocentes. E aí vai. Então eu recomendo para vocês Cartas de Deus. Muito bonito esse filme e vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.